Bom pessoal, vou fazer um vídeo aí pra vocês, essa TV aqui é uma Buster né, ela não está ligando, mas ela dá o power né, ela não está acendendo a tela, então vou mostrar aqui pra vocês qual é o sintoma. E você vai perceber que ela vai piscar a tela, tá vendo? Aí após analisar a fonte da TV, eu percebi aqui que os capacitores estão estufados. Esses dois capacitores aqui, eles estão estufados. Então vou fazer o procedimento de troca desses capacitores e retornarei aí com o vídeo mostrando pra vocês se é simplesmente os capacitores ou se tem mais algum defeito na parte da alimentação. Pra retirar esses capacitores, vocês vão precisar de um ferro de solda e um sugador. De preferência que o ferro de solda esteja com a ponta bem limpa né. Em alguns casos tem que colocar um pouco de solda fresca para que possa soltar com mais facilidade. Então nós vamos fazer esse procedimento antes aqui ó, pra não perder muito tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como ele tá aqui debaixo do dissipador vai ficar um pouco difícil de retirar. Então você tem que ter algum auxílio aqui de uma chave pra puxar. uma ou outra ferramenta que vocês tiverem a mão aí, essa aqui estou puxando até com a tesoura que está mais fácil aqui na bancada, tirei o primeiro capacitor, dá para ver que ele está bem estufado o outro também, o capacitor ele tem a superfície plana, vou mostrar aqui a diferença para você beleza, vou fazer essa troca e retornarei aí com o vídeo para vocês, para o vídeo não ficar muito longo agora é só colocar o capacitor na posição certa, você pode perceber que tem uma parte aqui que está arriscado de preto, é o negativo do capacitor, tem o lado negativo que vem para cá bom pessoal, voltei aqui com o vídeo, você pode ver aqui o capacitor ele não está encostando na parte de cima ele está bem soldado, não tem problema nenhum, o ideal é que você também confira as soldas depois de fazer a primeira soldade depois dá uma conferida, verifica direitinho, porque quando você vai montar o equipamento, evita de ter algum problema você ter que desmontar para corrigir aquilo, então vamos fazer de uma vez, para não ter problema vou montar aqui agora a fonte na televisão e vamos fazer aí os testes iniciais para ver se é só isso aí ou não é possível queima de lâmpada né, essas lâmpadas né, essas lâmpadas né, essas lâmpadas né, que ali é lâmpadas florescente né, lâmpadas de mercúrio né, então ela quando queima é o ideal você não fazer nem a troca da lâmpada né, como é uma televisão muito antiga já, você tem que evitar problemas bom pessoal, agora vamos para a parte que nos interessa né, vamos ligar a tv aqui tá vendo assim, vou botar uma imagem aí, vou procurar algo que não tenha nenhum problema com direitos autorais, também ainda vou fixar a fonte que ela está solta aqui ó, e retornarei com o vídeo mostrando para vocês que a tv está funcionando funcionando sem defeito algum bom pessoal, vou ligar a tv aí, para vocês verem aqui ó bom pessoal, só para mostrar para vocês aí, para não ter nenhum problema com direitos autorais tá, é só para mostrar para vocês aí, tem todas as cores perfeitas, as cores perfeitas, a imagem e o áudio também, não consegui encontrar nenhum canal aqui que pudesse passar sem direitos autorais bom pessoal, ficou essa dica aí para vocês, caso vocês tenham uma tv dessa e que apresente o mesmo tipo de problema ou um defeito diferente vocês possam recorrer aí a um técnico para que ele possa estar agilizando aí o conserto, um orçamento para vocês, que fique dentro aí de um preço razoável né, que também não pode ficar muito caro para vocês para, senão é melhor não consertar valeu pessoal aí, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, curte e compartilha que vai estar ajudando o canal aí, a colocar mais vídeos para vocês se quiserem que eu faça um vídeo específico sobre algum tipo de aparelho aí, deixe nos comentários que responderei aí o mais rápido possível valeu valeu